Sobre o salto do austríaco Félix Brennan-Frennan, que saltou 39 km acima do planeta Terra e que se atirou cá para baixo, nós temos as últimas imagens, a última conversa, a conversa mesmo antes dele saltar cá para baixo, o que é que ele disse à Torre de Controlo e o que é que é a Torre de Controlo, já disse a ele. Não se percebe muito bem, mas nós pusemos umas legendas. Fiquem aí com a última conversa de Félix Brennan-Freshen. Obrigado, querida de Vragna-Freshen. Deve ser deseos dar aokläramos a mensurar que suzer ementos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.